Música Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o deputado Astério Moreira. Eu não sei mais se digo que é do PRP ou do PEM, porque o deputado já anunciou a sua saída do PRP. E, muito justa, por sinal, em virtude da mudança ideológica, mudança de postura do partido, que estava na frente popular na última eleição e que agora está na oposição. Inclusive, esta mudança já aconteceu na Câmara. Mas o deputado Astério Moreira e o deputado Lina Moraes decidiram permanecer fiéis à frente popular. Surgiu como uma luva. O deputado me confidenciava aqui que estava orando, joelho no chão, para que aparecesse algo que evitasse um desgaste maior com as lideranças partidárias. Surgiu o PEM, Partido Ecológico Nacional. Surgido através de um ex-deputado do PSC de São Paulo, deputado Adilson Barroso. E o PEM, digamos assim, foi esta salvação daqueles deputados que não queriam ir para a oposição conforme seus partidos estão agora, mas também não queriam perder o mandato pela infidelidade partidária. Deputado Astério Moreira, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Graças a Deus, uma alegria estar aqui com você. Parabéns pelo programa e pela audiência. É sempre um prazer ter o senhor aqui também, deputado. Deputado, eu fiz esse breve preâmbulo para quem está em casa possa compreender um pouquinho daquilo que a gente vai debater aqui. O PEM pode nascer como o maior partido do Acre na Assembleia Legislativa. Pode ter uma bancada histórica de até oito deputados. Até o momento já estão confirmados o senhor Lira Moraes, Elson Santiago do PP, Walter Prado do PDT e Helder Paiva do PR. Notadamente, nós temos aqui quatro evangélicos. É, é verdade. Podemos ter mais. E podemos ter mais. Então são cinco deputados já confirmados. Já é a maior bancada. É a maior bancada. Me diga uma coisa, o senhor esperava uma adesão tão grande? Na verdade, eu fiquei surpreso porque eu não esperava, Alain, que Deus agisse com tanta rapidez. Eu confesso para você, eu já estava assim, desistido. Eu estava desistindo de política, estava ferido, estava magoado. Graças a Deus que o bálsamo, a gente, Deus passou e está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu me senti assim, muito oprimido. Estava oprimido. Por quê? Porque nós tínhamos um compromisso, uma linha de atuação e de repente eu me vi... Obrigado. Obrigado, subjugado. Impressionado. Impressionado. Me senti perseguido. E eu busquei amparo na lei, busquei amparo no TRE. Tanto é que o próprio TRE, coincidentemente com a criação do novo partido, já apontava quatro votos favoráveis a mim e ao deputado Lira, como saindo do PRP sem prejuízo do mandato. Então, foi como uma luva. Porque já existe jurisprudência nesse caso. Quando o partido muda a sua postura, aconteceu com o deputado Calixto. Sim, é o São Santiago também, outros deputados. O que tem que ficar claro é que não foi eu que mudei. Não fomos nós que mudamos os deputados. Ah, porque deputado fica pulando para um canto e para outro. Não, não foi isso. A orientação do partido mudou. O que aconteceu, o partido mudou. E como a lei, que é aquela história, a lei eleitoral, ela precisa ser melhorada, aperfeiçoada. Porque nós não podemos ser escravos de uma ditadura partidária. O PEM, ele é um partido livre. As pessoas que estão indo devem se sentir bem e felizes. Quem não se sentir bem e feliz e disser estéreo, eu quero sair agora. Vamos no TRE, daqui faz, você vai. Não vai ter problema com justiça, não vai ser perseguido, não vai ser obrigado a nada. Ninguém pode ser obrigado a nada, senão não existe democracia. Qual é a ideologia do PEM? O nome já diz, Partido Ecológico Nacional. É um PV mais radical? Na verdade, Alan, o termo ecológico é muito pequeno para a grandeza do pensamento do PEM, porque é vida. Está na agenda mundial a vida no planeta Terra. Se discute saneamento ambiental, como se discute camada de ozônio, como se discute uma sociedade com um novo modelo de desenvolvimento sustentável, claro. Hoje, por exemplo, o PEM abriga industriais de São Paulo, mas que têm compromisso com a vida, compromisso com o meio ambiente. Podem ser pecuaristas, podem ser aquela história de... Aquela ecologia que tinha na camiseta, ou a ecologia pertencia a uma ONG. Não. O PEM, ele pensa grande. Ele extrapola as fronteiras da palavra ecologia. É muito maior a vida. E é compatível com a palavra de Deus. Isso é importante. O senhor, o deputado Lira Moraes, já, obviamente, estão de malas prontas para o PEM. Quando acontece a filiação? Porque o partido foi criado no dia 19 de junho, 19 do mês passado. Até quando os senhores têm o prazo para se filiarem ao novo partido? Eu já estou filial do novo partido, o deputado Lira também. Ontem nós comunicamos o TRE, e segundo a legislação, a gente comunica ao juiz eleitoral e também comunica o partido. Mas já saiu a homologação da sua filiação e tudo? Já, já. Está tudo filiado de frente? Já está filiado. Eu e o deputado Lira já estamos no PEM. Ontem nós tentamos comunicar ao partido, eles se recusaram a receber a notificação. O PRP. É, assim, de uma maneira... Até um pessoal do PEM lá, advogado lá de Brasília, falou, mas que absurdo. Que absurdo. Como é que alguém se recusa a receber um ofício da natureza do processo democrático, mas, assim, é tão raivoso, é uma coisa tão ruim, tão maligna, que se recusar até a receber um ofício de uma comunicação. O que é que nós fizemos? Comunicamos ao TRE de que o partido se recusou a receber uma notificação oficial de que nós estamos nos desligando. Desligando o partido. Mas, agora, até quarta-feira, para detentores de mandato, até quarta-feira, ele tem espaço. Depois de quarta-feira, não. Aí a pessoa corre o risco de perder o mandato. Nós já estamos nascendo aí com mais de 20 deputados federais. Lá em Minas Gerais, sete deputados estaduais já estão filiados. No estado da Paraíba, três deputados estaduais. Inclusive, o presidente da Assembleia também já veio para o DEM. E nos estados do Brasil, pelo menos um deputado nós já temos em cada estado do Brasil. E os outros três deputados que eu citei aqui, El Santiago, Walter Prado e Helder Paiva. Também já se filiaram? O deputado El Santiago confirmou que vai. O deputado Walter Prado também. Agora, há pouco, eu estive com o deputado Helder Paiva. Já está bem adiantada a conversa. Ele precisa ter uma conversa com o líder espiritual dele, com a família dele, claro, para poder tomar a decisão. Mas, também, outros deputados. Vai ser uma grande surpresa. É aí que eu vou entrar. Porque tem surpresa aí. Vai ter surpresa. A surpresa... A surpresa... Eu sei que o senhor tem conversado, o senhor tem mantido um diálogo permanente com os deputados Chico Viga, do PSD, com a deputada Maria Tônia, que também é do PP, e hoje o PP é oposição, mas ela permanece... Era a frente popular, né? Perdão. O PP é a oposição, mas era a frente popular. Era a frente popular. E o deputado Jamil Asfúrio, democrático. Vamos ponto a ponto. Vamos começar com o Chico Viga. Está adiantada essa conversa com ele? Eu quero só esclarecer o seguinte, que nós não estamos atrás de cooptar deputados. Nós estamos, inclusive, sendo procurados. Como é que é? Como é que é o PIN? Como é que funciona? Porque o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, hoje a Assembleia sofreu a influência da disputa eleitoral, externa, para dentro da Assembleia. Tanto é que mudou as composições. O deputado Tchê, por exemplo, saiu da base do governo e foi para a oposição. O PP saiu da base do governo e foi para a oposição, mas não são os deputados que querem continuar na base do governo, que foram eleitos pela frente popular. Então, é uma porta. O PIN representa, na verdade, uma porta mesmo, uma abertura nesse sentido. Então, o deputado Chico Viga, a deputada Maria Antônia, está conversando com o seu grupo político, eles estão conversando e deverão tomar uma decisão até quarta-feira. Estão bem à vontade, bem à vontade mesmo. Quem quiser ir, fique à vontade. Quem também não quiser, não tem problema. No caso do Chico Viga, o senhor apostaria em percentual? metade, metade, para ele ficar, para ele ir para o bem, ou ele está avançado? É porque, na verdade, o que é que vai acontecer? O deputado Chico Viga, ele gosta muito do governador Tião Viana pelo governo que ele faz. Não, o Tião faz um governo bom, eu quero apoiá-lo. Mas ele está no PSD. E o PSD, quando filiou ele, deu a liberdade de ele apoiar o governo e tomar decisões do governo. Só que, quando vai avançando para uma eleição de 2014, o gargalo vai estreitando e ele vai ser obrigado a apoiar o outro candidato que não seja o governador Tião Viana. Então, ele está vislumbrando 2014. Então, eu acho que, em função disso, ele pode tomar uma decisão de ir para o PEM. Mas aí, ele não disse nada, não confirmou, ele está pensando. Jamil? O caso mais emblemático é Jamil Asfuri, deputado do Democratas. Mas, espera aí, vou dar uma paradinha para o intervalo. O senhor vai me contar do Jamil, logo após o intervalo, porque Jamil Asfuri, que hoje é um deputado de oposição, foi eleito na oposição, pode mudar para a situação. E o deputado Astério Moreira nos fala como é que está se desenrolando isso. Logo após o intervalo, a gente volta aqui no Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho